Olá, meu amigo que está aqui no canal Vida do Santo, seja muito bem-vindo a este canal. Vamos já, sem enrolação, sem vinheta, já falando das Nossas Senhoras com a letra M. Mas antes eu peço para que você deixe o seu joinha e se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal para que você receba as próximas notificações. Vamos lá, Nossa Senhora com a letra M. Tem muita Nossa Senhora com a letra M e por isso nós não vamos perder tempo e vamos embora falando de Nossa Senhora Mãe de Deus. Ela foi considerada Mãe de Deus no primeiro concílio de Éfeso. Então, no primeiro concílio que teve em Éfeso, local ali onde ela também morou e viveu até o final da sua vida, já foi intitulada como Mãe de Deus e aí essa devoção como Nossa Senhora como Mãe de Deus foi levada até os dias de hoje. Outro nome muito conhecido com a letra M é Nossa Senhora Mãe da Igreja. Se ela é Mãe de Deus, se ela é Mãe de Jesus Cristo, então ela é Mãe da Igreja. Essa devoção foi intitulada pelo Papa Paulo VI em 1964, muito recente, durante o Conselho Vaticano II. Outra Nossa Senhora com a letra M muito famosa é a Nossa Senhora Mãe do Amor Formoso. Olha que título bonito, Mãe do Amor Formoso. Foi uma devoção de São José Maria Escriva de Balaker, que presenteou a Universidade de Navarra com uma imagem desta devoção. Essa invocação, que atribui a Maria, Mãe de Jesus, está em Eclesiástico 24, 24, onde diz Eu sou a Mãe do Amor Formoso, do temor, da ciência e da santa esperança. Então, baseado nesse trecho bíblico, São José Maria Escriva criou esse quadro, Criou essa devoção, esse título de Nossa Senhora e aí deu de presente para a Universidade de Navarra E acabou ficando muito conhecido, os estudantes passavam por lá e aí começaram a ter um carinho especial Por esse título de Nossa Senhora e acabou ficando muito famoso. Nossa Senhora também é Mãe dos Homens, devoção surgida no Convento de São Francisco das Chagas, no bairro lá de Chábregas, em Lisboa, relembrando que Maria, além de Mãe de Deus, era também Mãe dos Homens. Outra Nossa Senhora também conhecida é a Nossa Senhora das Maravilhas, que recebe esse título devido ao canto do Magnífica, que está em Lucas 1, 46 a 55. Outra Nossa Senhora conhecida, é lógico, pelos nossos irmãos portugueses também que trouxeram essa devoção é a Nossa Senhora dos Mares, que é conhecida desde os primeiros séculos do cristianismo. Ela é conhecida como protetora das viagens marítimas, também pode ser chamada de Nossa Senhora dos Navegantes. Temos também, de mais ou menos no ano de 1147, lá no cerco de Lisboa, que foi conhecida uma Nossa Senhora chamada Nossa Senhora dos Mártires, que foi invocada em homenagem dos cristãos que tombaram o cerco de Lisboa. Outra Nossa Senhora, que é conhecida mais ou menos um pouquinho mais para frente, em 1630, em Veneza, surgiu essa devoção à Nossa Senhora como Nossa Senhora Medianeira. Ela é o meio de se chegar até Deus, o meio de se chegar até Jesus Cristo, e ela tem essa origem em Veneza, no ano de 1630. Nossa Senhora, também com a letra M, é a Nossa Senhora de Mediugor, mas o nome certo dela é Rainha da Paz, o pessoal muito conhece como Rainha da Paz aqui no nosso continente latino-americano. O nome correto dela, e eu vou deixar um card aqui em cima para você ver, no card aqui está Nossa Senhora com a letra G, o nome correto dela é Gospamira. Então, a gente conhece como Nossa Senhora de Mediugor, Rainha da Paz, mas o nome correto é Gospamira, então ela entra em Nossa Senhora com a letra G. Uma Nossa Senhora também que é muito conhecida é a Nossa Senhora Menina. Relembra ela como criança, filha de São Joaquim e de Santa Ana, há mais ou menos dos 13 anos até os seus 15 anos, que depois ela já ficou grávida, então pelo menos essa infância, 13 não, 12 não, mas um pouquinho menos dos seus 10 anos até os seus 15 anos, então é a Nossa Senhora Menina, que é também para inspirar as meninas a terem as virtudes de Nossa Senhora. Outra Nossa Senhora com a letra M, Nossa Senhora das Mercês. Relembra a aparição de Nossa Senhora a São Pedro Nolasco, no início do século XII. Ele solicitando a criação de uma ordem, ele estava ali rezando e pedindo uma ordem que fosse destinada ao resgate de cristãos que estavam sendo prisioneiros pelos muçulmanos. Então, nessa época, ele apareceu Nossa Senhora para ele e foi conhecida como Nossa Senhora das Mercês. Outra Nossa Senhora com a letra M também é a Nossa Senhora do Monte. Nossa Senhora do Monte relembra que a Virgem é um monte altíssimo, que vence a altura de todos os outros montes em santidade e virtude. Uma outra Nossa Senhora também conhecida com a letra M é a Nossa Senhora de Montserrat. Essa Nossa Senhora, ela é lá da mais ou menos da Barcelona, Espanha, conta a história que Montserrat foi atacada pelos muçulmanos. Eles esconderam essa imagem, essa imagem não foi encontrada pelos muçulmanos. Essa Nossa Senhora, depois de um tempo, veio a ser descoberta por pessoas anos à frente e aí ficou conhecida como a Nossa Senhora que sobreviveu ao ataque a Montserrat e aí levou o título de Nossa Senhora de Montserrat. Uma Nossa Senhora aqui do Brasil, Nossa Senhora de Muquem, relembra o auxílio da Virgem Maria a um garimpeiro português na vila de São Tomé de Muquem, no início da mineração lá em Goiás. Quando eles começaram a fazer a mineração, um garimpeiro teve uma visão de Nossa Senhora na vila de São Tomé de Muquem e aí acabou ficando conhecida como Nossa Senhora de Muquem. Nossa Senhora também é conhecida como Nossa Senhora dos Milagres, que relembra os grandes prodígios que ela fez e que Deus nunca recusa os seus pedidos. Lógico que também a gente relembra o primeiro milagre de Jesus Cristo que foi pela intercessão de Nossa Senhora lá nas bodas de Caná. Outra Nossa Senhora também é conhecida como Nossa Senhora da Misericórdia por conseguir inúmeros benefícios diante de Deus para os seus filhos queridos. E também é conhecida pela proteção que ela tem às Santas Casas de Misericórdia cuja primeira foi fundada em Lisboa no ano de 1498. Outras Nossas Senhoras que a gente tem também com a letra M Minha Mãe Peregrina, que é aquela que caminhou sempre ao lado de Cristo e a Mãe da Divina Providência, que entra na Nossa Senhora com a letra D. A história dela você pode também ver no card que vai aparecer aqui agora no final desse vídeo e aí você pode continuar a sua pesquisa, o seu adquirir de conhecimento em relação à Nossa Senhora. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou aqui comigo até o final, não esquece de se inscrever no canal, que é muito importante. Deixa um comentário também, pede a intercessão de Nossa Senhora ou pelo menos deixa um comentário para nós aí dizendo o que você está achando dessa série que fala de todas as Nossas Senhoras desde a letra A até a última letra do alfabeto. E que pela intercessão de Nossa Senhora você tenha um dia abençoado.